Hoje nós vamos falar sobre PICS, um assunto muito bacana. Direito consumidor. Doutor Lucas Serbate, parceiro, amigo, seja bem-vindo. É um prazer, Cido, estar hoje aqui na Olho, Olho com Cida Campos, podendo trazer um pouco mais de orientações sobre esse método de pagamento tão popular, né, que se tornou, tão recente, mas ao mesmo tempo uma série de encargos e responsabilidades. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso e alguns cuidados também para os consumidores. Doutor Lucas, é possível e como cancelar um PICS? Pergunta muito interessante, Cida, porque a gente era muito acostumado com o TED e o DOC, que era um método de transferência, que se caso ocorresse algum equívoco, a gente corria no banco, conseguia suspensão, caso fosse algo mais imediato. A finalidade do PICS é ser instantâneo. Então, você fez transferir o dinheiro imediatamente para uma conta. Então, isso é um cuidado a mais que a gente tem que ter, porque a gente precisa saber, antes da confirmação, se o nome realmente apareceu daquela pessoa, o CNPJ, o CPF, se realmente aquela transferência está indo para o destinatário que você quer. Porque, uma vez feita a transferência do PICS, a confirmação é instantânea, já vai estar na conta daquela pessoa. O destinatário já vai receber. Então, para você conseguir resgatar, muitas vezes você vai precisar de um advogado para ingressar com uma ação judicial. Doutor Lucas, e aí vem a perguntinha-chave. É possível receber o estorno desse dinheiro? Por isso é muito importante, Cida, a primeira coisa, faça um boletim de ocorrência online. Isso é muito fácil, hoje a nível de Brasil isso evoluiu muito, né? Para as pessoas conseguirem nem precisar ir em uma delegacia. Faça o boletim unificado. Depois vá até o seu banco, abra uma contestação, isso é muito importante. E depois, com o boletim unificado e a contestação do seu banco, você ingressa com uma ação judicial. Por quê? Como o PICS é instantâneo, muitas vezes a pessoa já vai ter sacado aquele dinheiro. E aí o banco não vai conseguir fazer esse bloqueio tão rápido. Então, é muito importante que você também haja com rapidez. Boletim de ocorrência, contestação do banco. Se o banco conseguir bloquear, ótimo. Internamente vai ser aberto um procedimento para você tentar resgatar esse dinheiro. Mas, infelizmente, principalmente em casos de golpe, o golpista saca esse dinheiro muito rápido. Então, é muito importante fazer o boletim, a contestação do banco e procurar um advogado a sua confiança. E qual o tempo para estorno do PICS? Como ele é instantâneo, a pessoa às vezes vai sacar. E aí você não vai ter um tempo determinado para fazer esse saque. Por quê? A pessoa já sacou instantaneamente. Então, o ideal é você tomar todas as medidas com o máximo de rapidez, principalmente comunicar ao banco. Existem casos que os clientes conseguem realmente bloquear esse valor entrando em contato com o banco. Mas, a partir do momento que ocorreu o saque, infelizmente, você entra em um caminho um pouco burocrático, mas que através da ajuda judicial você pode conseguir resgatar esse dinheiro. Dr. Lucas, existe uma lei que possa ajudar ao consumidor? Ah, esse PICS mandei errado para Pedro, para João, mas estou aí fazendo tudo o que o senhor falou. Mas existe uma lei federal, municipal ou estadual? O Banco Central do Brasil, ele regulamentou o PICS através de uma resolução. E lá, pormenoriza todas as regras, tanto para as instituições financeiras, os bancos, como para nós consumidores. Em caso de um PICS equivocado, ou mesmo que você tenha transferido para uma pessoa através de um golpe ou qualquer outro equívoco, você pode ingressar com uma ação judicial, uma reparação civil, né? Quem recebeu aquele dinheiro recebeu indevidamente, então você pode ingressar com uma ação civil. Além do que, quem recebe um PICS de forma indevida é crime, está no código penal, é apropriação indébita. E como tal, a partir do momento que você recebe esse dinheiro, você tem que procurar a instituição para promover a devolução. Caso não faça, pode incidir em um ato criminoso, e como tal, pode ser processado criminalmente. Isso é muito importante. Se você já recebeu um PICS errado, se você não estava aguardando aquele PICS, aquele valor entrar na sua conta, devolva, porque isso é crime, doutor Lucas, qual é o conselho que o senhor dar hoje para as pessoas que usam muito o PICS, e que são muitos? Exatamente, Cida. É muito comum a gente ver PICS com chave CPF. A sugestão é que não utilize o CPF. Por quê? É uma informação pessoal, até confidencial. A sugestão seria, cria-se um e-mail específico para receber PICS. Por quê? O e-mail não tem informação pessoal sua. Então o ideal é você não fornecer o seu CPF para qualquer pessoa. Essa é uma sugestão interessante. Outra, verifique, antes de fazer a confirmação, se o nome de quem for receber está escrito de forma correta, se tem alguma identificação, confirma novamente aquela chave. Se você for fazer um PICS para uma empresa, ou numa compra online, pede o CNPJ daquela empresa que vai estar recebendo, para você confirmar que aquela empresa realmente existe, que é ela que vai estar recebendo. Mas, com todos os cuidados, se você ainda, de uma certa forma, transferir de forma equivocada, ou sentir cair em um golpe, faça o boletim de ocorrência, abra a contestação no banco e procure ajuda jurídica. É isso aí, gente. O PICS ajuda muito, mas nós podemos cair em um golpe. Muito cuidado e muita atenção. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua parceria aqui conosco de sempre, viu? Eu que agradeço, principalmente com o tema que a gente tem visto muitas pessoas caindo em golpes. E esse tipo de orientação é fundamental para que essas pessoas tentem se proteger e resgatar esse dinheiro caso elas caem. Muito obrigado. O programa Olho a Olho com Cida Campos, desta semana, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos Tchau. Tchau.